Desenvolver competências de coaching para líderes. Este é o objetivo do programa Dale Carnegie TT. Training Trainers Os trainers Dale Carnegie ocupam atualmente o ranking entre os melhores facilitadores do mundo. São mais de 99 anos de know-how em aplicação de treinamentos, com 98% de satisfação de objetivos atingidos em mais de 75 países. Toda essa bagagem foi transferida para esse programa, que tem como principal objetivo treinar profissionais para que eles possam multiplicar ou ministrar qualquer outro tipo de treinamento. Lidere pessoas, gerencie processos com sucesso e eleve seus resultados. Dale Carnegie A principal escola de liderança do mundo.